E aí pessoal, beleza, vou fazer um vídeo aqui muito rápido, um vídeo formativo na verdade, hoje o metrô não estava funcionando, todos os trens estão parados, e na televisão. Então os ônibus, por óbvio, lotado, informaram ali na televisão que, por exemplo, é ter alguns pontos, por exemplo, o aplicativo cobraria 29 reais, está sendo cobrado 60 reais, conforme foi informado aqui no noticiário, então tudo parado, o trânsito, engarfamento terrível, em todos os locais praticamente, então se você vai sair de casa, principalmente se vai pegar o metrô ou ônibus, fica sabendo que o metrô não está funcionando, segundo o que informaram, não tem previsão, não tem previsão de volta a funcionar, e tudo parado. Então, está dando um nó no trânsito, e algo assim que até eu fiquei admirado, porque, às vezes, o metrô dá algum problema, mas é uma situação ou outra, parou geral, o metrô parou geral, então é isso aí, né, que volte ao normal o quanto antes, e se desejar, compartilhe o vídeo. Então é isso aí, pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal, que Deus abençoe o seu dia, que esse problema esteja gestionado o quanto antes. Olha só. A gente sabe que o grande fluxo é das pessoas que vêm das cidades do Itor, do Distrito Federal, das cidades do plano piloto, para Brasília, mas também...